A vontade de trabalhar é tanta que as duas amigas vieram de Trindade e o ônibus parou bem longe do campo 5 da PUC, onde acontece o feirão. A gente veio da 87, lá do setor sul, de a pé, aí chega aqui, a senha já tinha acabado. A Mábia tem experiência como operadora de caixa e está só há uma semana parada. Quer conseguir outro emprego rápido, antes das contas vencerem. Pagar meu curso, minhas contas, ajudar minha mãe e é isso, a melhor coisa é ter independência da gente financeira. O objetivo aqui é conectar as empresas aos candidatos. O SEBRAE e a Goiás Fomento também participam e prestam suporte técnico e administrativo para quem quer empreender. São em torno de 3 mil vagas ofertadas aqui hoje e a pessoa sai encaminhada para a vaga de trabalho. Então, ela vem, fala qual vaga ela tem interesse e a gente oferta dentro de uma das 3 mil que a gente possui. Então, ela sai daqui com em torno de 3 cartas de encaminhamento para ela poder fazer a entrevista em uma das empresas que é parceira da Secretaria da Retomada. Esses feirões têm acontecido com frequência e, curiosamente, sempre sobram vagas. Aqui, por exemplo, para as 3 mil vagas ofertadas, apareceram hoje 200 candidatos. Muitas vezes o nível de exigência atrapalha. Muitas empresas têm uma exigência de qualificação muito grande e, às vezes, elas não oferecem atrativos que são interessantes, como um salário compatível e algo do tipo. E tem também o outro lado. Muitas vezes os candidatos se cadastram para vagas de emprego sem lerem todos aqueles pré-requisitos e sem ter acesso a tudo que a empresa precisa para que eles tenham qualificação necessária para ficarem com a vaga. A Adial recruta talentos para a indústria e diz que mesmo quem não tem experiência deve vir. Como as indústrias são muito dinâmicas nos seus processos de produção e, consequentemente, nas vagas que elas ofertam, então hoje podemos não ter. Mas amanhã ou semana que vem, com certeza, essas vagas vão rodar, vão ser geradas. Os currículos ficam lá, tendo as vagas, a gente faz o contato com o candidato, faz um processo de pré-seleção e já encaminha para as indústrias de uma forma bem direcionada. Bom, assim as meninas conseguiram. Foram encaminhadas para as vagas. Agora é cruzar os dedos. Tomara que dê certo. Tem várias vagas. Agora é só torcer para ser chamada, né? Para alguma. Vai dar certo. Vai dar certo, com Pai em Deus.